Saindo da Leroy Merlin, vamos pegar o Mini Anel BR-163, da saída de Cuiabá até a saída de Três Lagunas. Nós estamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a capital, nossa frente o Shopping do Zipe. Um parque de diversão montado no pátio. Vamos gostar da panela que está na hora do almoço. Mato Grosso do Sul Aqui é a entrada do Shopping. Turma atacando o fogo dos matinhos. Ai ai, está calor, está calor de novo. A esquerda, vamos para Cuiabá. E a direita, saída de São Paulo. São Paulo, Dourado, Três Lagunas. Já comprei o que eu tinha que comprar. Deixa eu dar uma paradinha aqui, tem alguma coisa no porta-malas aqui, também barulho. Deixa eu ajeitá-lo. Deixa eu ajeitá-lo. Deixa eu ajeitá-lo. Deixa eu ajeitá-lo. Prontinho, 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 prontinho. Era um grampo. Saiu gente. Estava batendo no outro. Bora. Nem entrei na frente dessa carreta, porque se eu ia estar na frente dela, eu ia tolbar ela. E o carro pequenininho tomou uma carreta dessa. Bom, Rorada do Sul, Dourado, São Paulo, André Lagoa. Bom, Rorada do Sul, Dourado, São Paulo, André Lagoa. Bom, Rorada do Sul, Dourado, 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 D Isso aqui é um mini-anel do BE-163, né, que faz o contorno por volta da cidade. E do lado esquerdo nosso aqui é só fazenda, né, cheio de gado. E do nosso lado direito é a cidade. Propriamente dita. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Exatamente às 12 horas e 20 minutos, horário local. Lembrando que aqui é uma hora a menos do horário oficial do Brasil. Tem um radar para perturbar nossas ideias. Aqui do nosso lado direito nós estamos passando por fora os bairros de Estrela Naula, Jardim Maranhão, Jardim dos Estados, Chagas das Moções. Isso aqui é um esbarrancado, não pode chegar na verdadeira porque não tem barranco. Como já está falando, esbarrancado. Que a gente procura a vida como vai, como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Sempre quando está frio a noite, né, de dia é um sol. Quente, com ar seco, fica muito esquisito. E aí, Motocates. Vai para qualquer lugar. São Gabriel do Oeste. Esse mini-anel já devia ser duplicado faz tempo, né, rapaz. Você anda muito tempo atrás sem poder ultrapassar porque é faixa contínua. Muita carreta. Atrasa muito a viagem. Já devia ter sido duplicado esse mini-anel que faz tempo, hein. Tchau, 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 tchau. Aqui a direita é a Uniderp veterinária, né. A direita aqui, tu entra lá no Pagos Poderes. Hoje de manhã eu acordei, abri o olho e levantei. Tomei o meu café da manhã e segui viagem para o Ceará. Amanhã é sábado, dia de UFC. Vê a turma se batendo, se arrebentando. Sempre manter uma distância segura, mal dirigir. Ao menos 30, 40 metros, você está sossegado, você consegue uma coisa na frente. Tem pessoas que andam coladinho, né, coladinho. O outro sempre é isso. Nenão? É sim, Nenão. É, agora vem os meses de seca, né. Junho, julho, agosto, setembro. Ano com setembro, começa a dar umas chuvas. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Ano com setembro, vem os meses de seca, né. Se policial rodoviário dependesse de mim para ganhar dinheiro, eu estava tudo morro de fome. Morria tudo, ó, rapaz. Ora, desde guri. Sempre andei com os documentos todos riquinhas. Meus impostos todos os dias e com o carro tonto em dia. Nunca. Um policial rodoviário me parou e eu levei a mão a multa. Nunca. Sempre cumpri os deveres certinhos. Posso concordar, mas como não sou eu que faço a lei e eu moro no país, aí eu tenho que obedecer a lei. Gostando ou não. Então, nunca fui multado na minha vida. Nunca. Nunca. O policial me parou, ou seja, onde eu estivesse e dissesse, você está com alguma coisa irregular, eu vou te dar uma multa. Não. Comigo, não. Eu acho que quem desobedece a lei é mau caráter. É minha opinião. Cada um tem a sua. Essa é minha opinião. Mas passando o pontinho ali, que é a saída, você pegar a esquerda e bateria a lagoa, né? Aqui na nossa direita tem o bairro Anárcio Figueiredo. Arnaldo Figueiredo. Nossa, esquerda o bairro. Estamos passando pelo bairro Maria Aparecida Petrociano. Vamos passar mais lentinho aqui, que é 60 km por hora. Darzinho está de olho em mim ali, bis bilhoteiro que saiu. E aí Aqui na nossa esquerda é o bairro Dama 1, Dama 2, do nosso lado direito Dama 3. R$163. Mundo milho fechado. Tá ligado? Nossa direita atrás dessas empresas é o bairro Cristo Pretendor. Nós estamos no BR-163, mini-anel, que vai dar acesso à saída de São Paulo. Muita indústria ligada ao caminhão, né? Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma empresa americana invadindo o Brasil, né? Depois da FedEx. O centro de distribuição da FedEx é em campo grande. Devagarzinho ela está entrando. É bom que engole mesmo esse correio, porque o correio é só um cabinho de emprego. Cada dia pior o braço de entrega. Consigo pedir uma mercadoria dos Estados Unidos chegar mais primeiro aqui do que eu pedi em Santa Catarina, um exemplo. Pensando bem, pensando mal. Bom, agora eu vou sair da BR-163. Vou cortar um atalho por dentro de Tetra, que eu vou economizar seis quilômetros se eu fazer a volta lá pela Avenida Guaicruz. Quem conhece, conhece, né? Vou cortar um atalho aqui por dentro. Para encurtar meu caminho. Deixando os caminhoneiros que sigam com Deus e sigam seu destino. Pegar uma estradinha de chão, que não faz mal para ninguém. Não está chovendo, só está poeira. Deixando os caminhoneiros que sigam com Deus e sigam com Deus e sigam com Deus e sigam com Deus e sigam com Deus. Deixando os caminhoneiros que sigam com Deus e sigam com Deus e sigam com Deus e sigam com Deus. Nós estamos no meio do mato. Eu tenho medo do mato. Dizem que essa ponte aí é uma assombrada, sabe? Dizem. Aqui nós estamos passando entre... 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 Entre o que estão fazendo? Hum... Entre os bairros. A direita, Cristo Redentor. E a esquerda, Itamaracá. René doidinho. René doidinho. Derrapa, tu cai na frente do carro. Aqui, antigamente, era a linha do trem. Ainda continua ali, ainda peguei tirando a esquerda. Era a linha do trem, antigamente, agora o trem que estão querendo fazer voltar de novo a funcionar. Só que agora ele passa lá em cima e por fora da cidade. E aí, o trem que vai, o Pantanal. 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 Aqui nós estamos na avenida, entrando na avenida Três Barras. Avenida Três Barras. Estamos no bairro R da Vieira Três. E aí, o trem que vai, o trem que vai, o trem que vai, o trem que vai. E aí, o trem que vai, o trem que vai, o trem que vai, o trem que vai. E aí, o trem que vai, o trem que vai, o trem que vai. O trem que vai, o trem que vai, o trem que vai. E aí, estamos na rua Rotterdam. Luta Vieira Três. Muito sujo, vai, estão asfaltando Fazendo esgoto, passando esgoto Tá uma bagunça geral Igreja Batista É a concorrência A Batista do lado esquerdo, a Católica do lado direito Aqui é a Igreja Católica Divino Espírito Santo Entendeu? Dessa rua, tá lá, é a Rita Vieira 2 Continuando na rua Rotterdam Essa daqui é a Rita Vieira 2 Tem algum encanamento vazado d'água aí E não choveu Choveu e tá correndo água Pessoal, não esquece de deixar o seu like Assina o canal Esse mês continua grátis a assinatura Pode assinar, não paga nada não E ajuda muita gente Antecipadamente Eu agradeço Aqui nós estamos na Avenida Rita Vieira A divisa entre Rita Vieira 1 e Rita Vieira 2 Mas pra frente nós temos o Jardim Auxiliadora Mansur Vilas Boas Aí chegamos na Avenida Zara Quem me acompanhou até aqui, obrigado Um abraço E até a próxima